Vai, fala com eles Ele não fala Ele faz o que? Ih, é mãe Tu quer falar com eles Mas eles não falam E agora? Oi É, é deles comer É, essa aí é pra quem? É pra ração E aqui pra água Chama eles Vem, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu não venho Eu não venho Vem aqui